oi oi coloristas tudo bem com vocês sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal eu sou a Samia e nesse vídeo eu vim trazer para vocês o review do ovos então já deixa o seu gostei no vídeo se inscreve se não for inscrito ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal e me segue nas minhas redes que estão aparecendo aí na tela e se for comprar pela Amazon lembra de comprar pelos meus links comprando pelos meus links vocês ajudam bastante aqui o canal se você quiser se tornar membro tá bom os membros recebem os vídeos que vão ao ar aqui no canal vídeos gravados do canal eles recebem primeiro e como membro também a gente colore né todas as sextas-feiras em lives e na segunda-feira tem vídeo gravado bom vou abrir aqui na minha caixa gente já mostrando aqui que eu comprei a caixa de 120 cores e assim gente é eu sei que tem é lá até 200 cores mas eu preferi comprar de 120 porque eu tenho uma o calor né de 300 cores eu ganhei de cada um presente e quem tem calor de 300 cores gente sabe o quão difícil que é espalhar aquela quantidade de bandejas com lápis de cor quem tem o Brute Funnel 180 cores passa pela mesma coisa então é eu resolvi que uma caixa de 120 cores era o suficiente tá bom eu acho que a caixa que eu talvez compre maior do que seja uma caixa de 150 cores do Prismacolor ou de algum lápis mais profissional mas é lápis chineses eu vou me ater a 120 cores que eu acho que já tá de bom tamanho e eu também comprei o obus aquarelável tá também 120 cores então depois vocês vão ver o review dele também bom deixa eu já falei que um tempão né então vamos seguir bom é bom é ele vem em três bandejinhas tá você já um daqui a última tá a an essas bandejas gente elas não são de tão uma qualidade tá não são nossa que qualidade mas também não é de má qualidade não porque são a gente teriam quebrado tá bom elas não são tão frágeis olha aí ó ó eu dou uma entortada e ela ela sequer derruba os lápis a caixinha né ela é papelão tá bom é aquele cartonado a minha maçou um pouquinho aqui do lado mas foi bem tranquilo que por dentro ela 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 é branquinha ela é assim também na parte de baixo tá bom depois eu vou tirar aqui para mostrar o tempo na parte de baixo da da caixa é mais assim do lápis tá é isso eu não vi problema tá com a caixinha cartonada ó ó aqui veio a tabelinha tá de cores eu nem tinha visto isso aqui gente tô vendo agora né mas aqui veio a tabelinha de cores eu fiz a minha própria tabela é aqui tem um espaço muito pequeno Aqui tem até os 200 E aqui embaixo Tem aqui o código de barras E somente Não tem muitas informações E aí ele indica aqui Para crianças maiores De 3 anos para cima É uma recomendação Bem comum, inclusive Então vamos devolver Os lápis para cá Bom gente Eu vou falar aqui uma coisa para vocês Não estão na ordem Tá bom O branco é o 01 Mas Eu coloquei na ordem que eu gosto Que os meus lápis estejam Mas está do 1 para o 39 Para o 2, para o 4, para o 3 Para o 80, 41, 42 5, 6, 7, 8 50 49, 11, 70 Então está tudo fora de ordem Tá bom? Mas ele veio na ordem numérica Tá? Ele veio do 1 Até o 120 Ah não Não, ele não veio organizado Eu é que dei a louca Organizei Do 1 até o 120 E fiquei olhando para a bandeja E vi Eu não consigo me adaptar A essa forma Não tem como Então eu coloquei Do jeito que eu sempre disponho Os meus lápis de cores Que é uma forma Que não me incomoda Vocês vão ver Que tem outros lápis de cores Que eu mantenho Na ordem Porque a ordem Tem uma certa lógica Vamos dizer assim Mas esse aqui não tinha Então tipo Ó Esse aqui é o 84 Esse aqui é o 16 Gente Lá no meio dos amarelos Ia ter um Ou vermelhos Ia ter Esse marrom aqui Alguns verdes Ó Esse aqui é o 23 Lá próximo do Dos marrons Então meio que Não faz muito sentido Então eu preferi Arrumar do jeito que eu gosto E Tem uma coisinha bem engraçada Gente É que veio só um Metálico Eu achei engraçado Porque geralmente Vem o prata E o dourado Pelo menos Mas eu achei engraçado Que eu comecei a colocar Os lápis na ordem E eu já joguei o prata Lá no final Porque Sempre fica lá Depois do preto E eu Fui fazendo Fui passando E digo Será que eu passei O O dourado Mas não Ele realmente não veio Veio só o prata Não sei se foi erro Ou se realmente A caixa de 120 Vem assim Que bom Né Vocês sabem que eu não uso Esses lápis de cores metalizadas Então Não tem problema nenhum Que venha só o prata Ou só o dourado Ou que nem venha Eu tenho um lápis aqui Que eu acho que vocês já perceberam Que ele está completamente rachado Eu estou supondo Que eu vou conseguir Usar esse lápis Tá bom Eu não posso Gente Passar uma colinha Aqui Porque quando eu enfiar No No Apontador É provável Que eu acabe A minha lâmina Tá bom Então eu vou manter ele assim Quando eu for apontar Eu vou tentar Ó Dar uma apertada aqui Pra ver se eu consigo Apontar ele Torcer pra dar certo Com relação às cores Nem todas as cores Que tem aqui no corpinho É a mesma cor aqui da ponta Essa aqui é pelo menos parecida Mas não é uma realidade Pra todos os lápis Tá bom Mas Eu já falei aqui algumas vezes Que essa é uma característica Que atualmente não me incomoda tanto Porque eu costumo usar mais a tabela de cores Outra observação Gente É que nessa caixa De 120 cores Né Eu tenho um total de 7 cinzas Somente Olha aí Que interessante Apenas 7 cinzas Numa caixa De 120 cores Como eu falei O metálico prata Tá aqui sozinho Eu até achei Que eu ia riscar Alguns dos amarelos Dos tons Desses tons aqui De marrom Aqui mais amarelados E ia dar um dourado Sabe Até achei Que isso ia acontecer Mas Não aconteceu Que bom Significa Eu realmente Não tenho um dourado E não me faz falta Deixa eu procurar Que é Olha esse corpo Gente Eu olhei pra ponta E digo Não é Preto Talvez seja Um acinzentado Parece ser um verde Um cinza muito escuro Ou um verde muito escuro E o verde E o verde É esse aqui Então Ele é Diferente Do corpo Do lápis O tom do verde É diferente Do corpo do lápis É diferente Do verde Que está aqui Que é muito mais escuro E aí E aí eu tenho Um verde claro Mas Como vocês Viram aqui As cores do lápis São muito bonitas Tem verdes aqui Muito bonitos Marrons Olha Marrons bem interessantes Tem os tons aqui Mais claros Que estão um pouco mais Aqui Que também são bastante legais Eu gostei Do conjunto de cores Que me foi apresentado Mas eu só consigo Falar Com É Com propriedade Sobre As cores Depois que eu começo A ir para os livros Colorir Porque ali eu sei Eu vou saber Mais ou menos Se eu consigo Conectar bem As cores Tá bom Vamos seguir aqui Vamos seguir Para os testes Tem o teste Do apontador Tem O teste Ali no papel Para a gente verificar Todas as questões Do lápis Então Vamos seguir Aí Vou logo até escolher Aqui Três cores Inclusive O que está aqui Meio que partido Espero Não cortar O risco Do meu lápis Se quebrar Porque eu vou passar Ele no apontador elétrico Vou testar Aqui o apontador Que vem nele Ele vem com dois apontadores Então eu vou começar Aqui pelo apontador dele Ele é aqui Não sei É ergométrico Que está pegado Aqui Bem Ele acabou De quebrar A ponta Deixa eu tirar Aqui Vocês já estão acostumados Que eu sou um desastre Derrubo tudo Acho que eu apontei Demais Na primeira Então Ficou Tranquilinho Aqui a pontinha Vou pegar Vou pegar aqui O apontador De manivela Tirar aqui Os pedacinhos Pontão Está super firme Eu amo Esse pontão Então vamos aqui Para o apontador elétrico Vamos ver Aqui no que vai dar Ele apontou Sem problemas Esse lápis Mas ele está Bastante rachado Gente Essa madeira Olha aqui Aqui ela está Praticamente aberta E aqui Está se abrindo Também Então assim Espero que seja Só esse lápis Logo no verde Podia ser no aranjo Ou no azul Que eu não uso tanto Vou devolver aqui Os Os apontadores O apontador Aqui para o lugar dele Que eu não vou colocar Ele em um ovo E o verde Como vocês viram Nos testes Apontadores Foi tudo ok Então vamos seguir Para os outros testes O que vocês viram? O que vocês viram? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto